Todo mundo levantando as mãos aí, energia positiva, energia positiva como a nossa exaustionante, hoje, hoje a nossa exaustionante ama os seus reis, vocês são reis e rainhas do carnaval. Então, todos vão cantando comigo. Que eu jurei, sou eu, criando uma gíria do samba que deu. E eu jurei, sou eu, criando uma gíria do samba que deu. E eu jurei, sou eu, criando uma gíria do samba que deu. Menas e mulheres, és uma das crianças, dBFs, foi o carnaval que deu. Bombo láz! Foi, eu, 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 eu não vou cantar. Ai, eu, eu... eu não vou cantar. Eu não estava cantando que deu. Bombo láz. Agora eu já mostro de minha periodo lá.. A glória veio, deixava olhar, e hoje o rei, só o rei, brilhando com os dedos, e a glória do sol, e ele colocou a glória. E hoje o rei, só o rei, vamos lá! E hoje o rei, não estávamos no país, e hoje o rei, não estávamos no país, eu me ligava, mascarado nos nós, nos meus caramvar. Carreou, carreou o um, mas pudei de um noema, ao final da cena, ou da gravação, o rei, salva, o sol, o sol, o rei, salva. Música Olha assim, olha assim, descobrimos a fechada e a minha pedra, vamos, 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 vamos. Chega a vida da cruz, é que eu vou, não é pra mais. Vai deixar de lá nos filha, não é pra mais. Chega a vida da cruz, é que eu vou, não é pra mais. Vai deixar de lá nos filha, não é pra mais. Eu vou, não é pra mais. Eu vou, usando o santo, a vida da terra e do braço. Estruzando o palácio de poder, sem igual. É boa! Eu vou, usando o santo, a vida da macro. Umendo porra Cajun, com a vida da terra e desculpa, não é pra mais. saw bucko. Eu vou, usando o palácio de poder, sem igual. Eu vou, usando o santo, a vida da terra e do braço. Eu vou, adjusto de agora, já vem pra mais. Eu vou,ilant só vai. Eu vou,itud namorчи. Brilhava a paz e adesão, é mais foda, foda o governo antes do país. Essa é a dor que está feliz, e me dá mais caras do mundo, o futuro da sua mãe. Valeu, 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 sim, seu presidente, no final da terra, Órlo e viel, valeu, sim, seu presidente, no final da terra, A tua tadinha, não é alma da liga, em símbolo melhor. Com o pessoal, eu vi hoje no final da terra, Vai alitrificas ao dia, ganhou a alma da liga, em símbolo melhor. Quem me deixou de Jesus, meu irmã Pês defense que eu vou para fora, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL